Muito obrigado pela sua companhia, estou aqui de volta com o Sérgio da Estudar, hoje é dia 89 e dia 91 teremos a nossa 13ª Ludicine. Estamos começando aqui um pouco cedo, quero ver se eu passo nos comerciantes hoje, preciso achar células solares. No último vídeo a gente visitou a Grace, eu consegui pegar umas plantas de milho, umas sementes de milho, super milho aliás, e comecei a plantar aqui na base vários itens para a gente começar a produzir também nossa comida e produzir o nosso próprio elixir, certo? E cara, está a plantação crescendo, estou vendo aqui que ele está começando a vingar, está já no cultivo da semente, passou para o cultivo, beleza? Pessoal, antes de começar eu quero pedir o like de vocês nesse vídeo e se você ainda não se inscreveu, por favor se inscreva aí no canal para me dar um apoio grande e eu continuar trazendo conteúdo todo dia, o que é muito importante a participação de vocês nesse sentido aí. Vamos nessa? Olha só, estou pensando em dia 91, a gente tem a Ludicine, hoje é dia 89, então eu estou pensando em talvez ir nos comerciantes, antes deles renovarem, porque eu não fui em todos nessa última renovação que teve. Estou pensando em procurar as células solares para a gente botar aqui no banco solar, né? Que eu liguei também no dia de ontem junto com a plantação, com a visita na Grace. Olha só, os cogumelos estão crescendo, velho. As yuca, mirtilo, café, milho, batata, abóbora, solidago, lúpulo, crisântimo e o nosso querido super milho. Tudo isso aqui vai ser plantações, onde tem esses blocos demarcados. Eu vou fazer canteiro com bloco agrícola. E a gente vai plantar tudo isso aí, talvez eu só bote o cogumelo lá para baixo. Então, brother, eu tenho que levar o quê? Eu tenho que levar... opa, acho que eu posso cair, né? Estou com parco alto. Eu tenho que levar itens para comprar. Tem esse aqui. Molho do vovô, para me dar um desconto. Permutar também, importante. O que mais? Elixir eu tenho 10. Vamos comprar o resto. E... Ah, o cheesecake. Cheesecake também. Acho que juntando tudo isso com o bônus que eu tenho, da arma e do charuto, já vai dar bastante coisa. Eu podia levar até essas encrencas para vender já. Não seria uma má ideia. Vem aqui, Maurizete. Afinal de contas, eu vou estar... Se eu achar alguma coisa, eu vou tomar os bônus todos. Então, já aproveite e vendo, né? Deixando a Maurizete tudo. A gente concentra nela. E daí, o que eu tenho que fazer? Eu estou processando aqui o material. Mas vou levar bastante... Duque, tá ligado? Deixa eu ver como é que está aqui. É, pedrinha fazendo. Vamos pegar um pouco de madeira. A gente tem que começar a queimar isso aqui, tá ligado? Esses... Radiadores. Está acumulando demais. Vou botar na madeira. Uns 7... Acho que dá certo. E também essas baterias aqui, ó. Bateria velha. Dá um pouquinho de... De chumbo. Quanto tempo vai? 2 minutos. Aí. Acho que isso aí já dá. Estou fazendo ferro. Ah, peguei ferro essa noite. Peguei um pouco de ferro. Lidei com algumas samaras aí. Vamos fazer aço agora. Ótimo. Como é que está aqui? Está indo. Vou dar material. Cara, eu acho que é isso, tá ligado? Eu fiz cola também. Estou fazendo pedra portuguesa para a gente fazer o segundo andar. Eu fiz cola e fita adesiva. Vamos ver aqui. A gente tem que ir nesse comerciante. Eu vou começar a ir de helicóptero, né? Porque eu vou para outra base. Então acho que vou ter que ir de helicóptero. Abre meu querido, estimado, consagrado. Vou reparar sem encrenca. Vamos botar combustível. Eu vou pegar ele no braço. Porque até esse comerciante aqui eu vou a pé, né? Não sou aleijado. Eu pensei em levar o caminhão, será? Acho que não preciso, né? Eu tenho a moto do lado na outra base. Vamos ver se o comerciante, eu quero só confirmar se ele vai renovar dia 91. Acho que sim. Eu já verifiquei. Eu estou com toda a habilidade, no máximo, inteligência. E está no máximo aventureiro audacioso. Então, não tem problema. É só comprar mesas paradas. Vamos ver se ele tem célula. Não tem, né? A gente já viu ontem. Talvez ele possa ter outras coisas. Kits. De reparo. Comprar. Fita adesiva. O que mais? Kit adesiva. Cola. Sempre tem alguma coisa que eu esqueço. Eu acho que vou concentrar na célula solar, porque senão eu vou acabar gastando meu duque à toa. Vamos fazer o seguinte, então, cara. Vamos para os comerciantes tudo. Fazer essa jornada aí. Aproveitar que está um pouco cedo. Botar o pirocóptero. Volto a minha arma. Consertei minhas armas, né? Porque a noite não foi... Eu acabei um buraquinho. Deixei só um bloquinho assim, separado. Daí a Samara ficava acumulando. Foi até interessante, cara. Tá, o Bob eu acho que a gente já foi, né? Mas vamos nele de novo. Vamos no Bob. Olha aqui, cara. Tem um hug aqui, meu irmão. Estão vendo? Eu não tinha visto. Eu viajei de certo para abrir o... O mapa do tesouro aquele dia. E apareceu um hug ali, brother. Daí tem um Bob aqui. Jane, hug de novo. Ranked, Joel. Meu Deus. Mais Bob, mais Joel, mais Jane. Daí o comerciante do ranked. Mais um hug aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove. Cara, uns 10 ou 11 comerciante, hein? Será que eu dou conta? Vamos primeiro no Bob. Depois a gente vai... Naquele hug novo. É nóis, velho. E é, Bobzera. Pelixira. Pará, pará, pará. Adesivo. Quanto que vale isso aqui? 900 pila. Ah, meu Deus. Será que eu compro, cara? Daí depois eu chego... No último comerciante vai ter celular selado. Daí eu não tenho dinheiro. Fiquei gastando sem... Sem usar os buff. Olha aí, cara. Fiquei gastando sem... 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 Morre, morre, morre! Morre! Ui, meu Deus! Vamos pegar os cardáveres! Doideira, hein? Será que tem alguma coisa aqui? Opa! Vá, vá! Ah, ficou preso aí, Valvaldinho! Ixi, tolo! Aqui, ó, sinto... Ui, sinto... O gosto do meu facão! Ô, rapaziada, vocês estão... Demais, hein? Piranha, preso lá, ó! Morreu! Tá, eu quero pegar esse carro aqui. Agora que eu tô aqui, eu vou pegar... Porra, fiquei cheio! Sacanagem, vamos jogar fora isso aqui... O que que é isso aqui? Chubo e motor... Tem que guardar as coisas no helicóptero, hein? Ou no Maurício! Acho que eu vou guardar no helicóptero... Tô com medo dessa mulher! Tô com medo dessa mulher! Vou botar aqui e vamos lá pro... O hug lindo! Cara, acho que essa casa aqui... É aquela casa do Dom Victorio que a gente tava comentando ali, hein? Tem um bunker embaixo... Tô com uma limpada aqui... Tô com uma limpada aqui... Vai que eu... Vai até que eu subo de SP... E isso aqui parece uma cidade! Mais uma cidade! É isso que eu queria quando a gente veio... Quando eu tava fazendo missão menor aqui... Queria descobrir... Mais essa região... Da destruição aí... E aí, Fofet! 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 É comigo mesmo! Vamos lá! Primeira vez vivendo nesse hug! Deve ter coisa aí pra pegar... Tem elixir... Tem molho do vovô... Vamos esperar um pouco... Porque se ele tiver o que eu quero... Aí, ó... Isso aqui eu já quero! Tem coisa aqui também, hein? Maravilha! Vamos olhar com os olhos primeiro... Eu já quase fiquei feliz... Achando que esse mirtilo era célula... Nada, cara! Nada! Minha dúvida é... Será que se eu digitar... Aparece célula? Estou lá... Estou lá... Não... Pá... Pá... Vamos ver aqui... Chiqueto! Vamos comprar aqui... Granel mesmo... Ahn... Um elixir só... E boa! Cara... Então abriu mais um comerciante, hein? Ah... Agora... Eu tenho que ir pro Bob aqui embaixo... Será? Eu acho que é o Bob... Depois... É Jane Hug... Daí eu vou lá pro deserto... Acho que sim! Vamos lá... Já tem um mapinha ali... Obscuro... Que vai ser aberto nessa... Vem aqui querido, hein? Tomou ali... Solicitando... Pouso! Isso, bem na grade... Chega, chega, chega... Chega, chega... 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 Vou correr... Ahn... Uhum... Outra coisa que eu deveria fazer... É as revistas, né? Comprar as revistas já... Porra, cara... Não tem... Não vai ter nada... E é uma coisa que tu só encontra nos caras, né? Essa célula, né? Solar... Não, não tem... Não tem... Não tem mesmo... Não tem... Valeu, valeu... Tamo junto... Eu vi já essa célula solar pra comprar aí... Um porém... Três porém, cara... Que raridade... Eu vi já a célula solar, mas não lembro onde foi... Não faço nem ideia... Bora... Quase aqui... Daqui a gente vai pra onde? Jane, né? Marcar ela... Sai do meu helicóptero... Não vou te tirar aí... Já tô ligado na pista... Preciso ganhar um XPzinho... Ficou vivo, cara? Que ladinho... Vamos lá... Então... Vou ver minha bag... Tá tudo certo... Um quilômetro e duzentos metro... Ela tem elixir, cara... Banco solar... Pô... Tu podia ter, né? Uma célula, né? Filhote... Célula solar... Solar... Nossa... Tem um banco... Pois é... Vou ter que comprar o lixo dela... Tem não... Eu quero, né? O que mais ela tem? Obrigado... Nada... Tem que economizar minha energia... Minha energia não, meu duque... Três LX aqui... Olha, o oculap, porém... Que massa... Tudo bem que eu vim antes de... De virar... Não sei se mantém os itens... Agora a gente vai no rug, né? O rug tá na direção já pra cá... Vou botar na estrada o target... Pra cair certinho... Vamos nessa... Tem livro do explosivo aqui... Antibiótico metilo... Banco solar... E nada... Célula... 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 Solar... Só o banco... É... Nada... Porra... Mas tem muita coisa aqui, hein? Acho que eu vou tomar um... Molho do vovô, tá? Vou pegar um desconto... Esse aqui... Será que dá na máquina? Agora eu viajei... Bom, vamos comprar aqui o livro que eu não tenho... 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 Só um mesmo... Ver se ele tem mais alguma coisa... Munição... Não preciso... Kit de reparo... Não, não... Seria só isso... Tá tudo vasculhado... Vamos ver... Era 750... Porém... É... Não mudou nada... Caro pra cacete, velho... Tá gente... Tem que tentar ir rápido pra outro... Pra aproveitar esse buff, né? Também não vai dar... Dois minutos só... Não dá... Não dá... Vamos ler esse livro? Dos explosivos... 8200... Pra onde é que eu tenho que ir? Meu Deus... Lá no desertico... Lá no ranked... E depois... No... Joel... Dois quilômetros... Não é tão... Tão longe... Kit de reparo... Cara, eu vou deixar... Senão eu vou ficar... Vou ficar muito pobre... Uhum... Livro... Vou deixar também... Beleza... Célula... 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 Não tem nada... Calha... Boca... Hank... Pelo amor de Deus... O Jouzito... Não tá tão longe... Cara, é... Três... Horas... Da... Tarde... Eu vou fazer isso até... Aqui, ó... Vamos lá pro Jouzito... Maurício, tu tá bem, Maurício? Tu tá se debatendo demais... Não tem cara... Eu tô cego... Vamos ver... Célula... 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 Opa... Célula... 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 Solar... Não tem velho... Tu não tem... Não tem velho... Meu Deus... Vou ficar... Tem de zoeiro comigo... Ó... Livros... Não peguei... Livros aqui... Hum... Tá... Vamos ver... Máquina então... Oh... Meu Deus... Pelo menos... Pelo menos... Tô pegando os Elixir... Da vida... Só que enquanto eu pego... Minha grana vai, né? Eu tenho mais dinheiro na base do gelo... Eu não preciso ficar tão preocupado assim com o Duque... Fechou... Fechou... Morisette... Fica junto... Cara... Deve ter mais comerciante pra lá... Mas a gente vai descer aqui... E vai pra esse Bob... Tem até o caminho feito... No mapa... Cara... Tô vendo aqui que eu deixei uma caixa aqui... Caraca... Velho... Eu esqueci essa caixa aqui... De item pra vender... Vocês lembram disso? Quando eu tava fazendo as missões... Abrindo... Nossa... Eu vou ter que vender as coisas aqui agora... Kit de ref... Tá... Célula solar... Vinte e quatro conto... Puto... É bem no lugar mesmo que eu preciso... Puto... Velho... Vamos ver se essa... Se essa... Vamos ver se ela aparece... Aí... Quando eu digito célula com acento... Aparece... Então eu já... Já posso ficar... Procurando só digitar... Em vez de ficar olhando um por um... Ai... Que bonita... Que bonita... Que que eu faço primeiro... Acho que eu tenho que... Primeiro comprar ela né... Vamos tomar tudo cara... Tudo que eu puder tomar... Vamos tomar esse aqui... Vamos tomar um elixir... Vamos tomar... Um ocular... Ela tava vinte e quatro conto... Foi pra dez... Dez mil... Comprar... Level seis... Vai ser impossível achar contigo né... Kit de reparo... Vamos comprar também... Pô... Agora que tá na... Na treta aí... Brother... Vou comprar... Cola... Mola... Vou comprar tudo que eu quiser... Eu vi que ele tem cimento... Mas eu acho que não vou levar cimento... Quatro sem cimento... Quatro sem cimento... Cola... Mola... O que mais que eu precisava... É isso... Não... Não vou abusar também o dinheiro... Vem de novo... Vem de novo... Vem de novo... Agora o Tilde... Tu vê né... Eu volto já... Eu vou só ali no... 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 Veículo... E vão tochar o pau aqui... Puts... Não compra uma bota... Vamos comprar o capacete... Bateria... E motor também não compra mais... Até agora deu 101 conto... Eu já tô voltando meu irmão... Tô só de olho se não tá acabando meu... Buff... Aí ó... Umas broca doida... Umas rodas... Isso aqui não vai... 114.239 de dinheiro... Só nessa brincadeira do que eu tinha pra vender... É mole... Ou queres mais? Ah... Thank you... E ainda consegui a... A célula bipolar... Vamos pegar tudo aqui... 236 de ouro... De duque... Vamos guardar esses itens... Pra vender ainda... Na Maurícia... Que era isso aqui... O que mais era pra vender... Que tava repetido... A bota... Já me esqueci ó... Bom... Deixa quieto... Vamo... Pro próximo velho... Vamo pro próximo que vai ficar de noite... Os caras vão fechar... Cara... Aqui no Joel tem... Ah... Ufa... Hehehehehehe... Eu ainda tinha um pouco... Um pouco tempo de... Elixir... Mas não tem nada no ball aqui... Quebra pedra... Eu posso comprar já direto os itens aqui... Porque não interfere... Os buffs... Então... Eu posso comprar direto... Um pouco... Ufa... Cara... Achei que era célula solar... Vamo direto pro... Pro que interessa... Não tem... Solar... Só o banco... É... Não tem... É... O Bob... O Bob é o Bob... Talvez a gente encontre outro Bob... Vamo marcar o Bob como referência... O cara que nos vendeu... Primeira célula que a gente pegou... Foi com ele... Talvez seja ele... Que vá... Arrumar as outras... Tu tá muito legal hoje... Hein Marius... Tá vindo e indo sim... Putz... Muito legal... Vamo marcar agora... Velho... A Jane... Tá aqui pertinho... Ela tem... Célula solar... Já deu... Dá pra ver ali em cima... Ela... Ela tem... Mas não vende... Certo... Bane né... Porra... Quanta comida... Um... Posso ver... Cementário... Célula... 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 Solar... Não tem... Hum... Comida... Nada de lixê... Opa... Acho que se... Fosse o celular... Deveria estar na ciência aqui né... Mas não tem... Prazer nada? Realmente? É... Valeu valeu... Valeu... Trabalho do HAVEEL 5... Tem um aqui perto... É... Eu... Talvez eu deveria até fazer uma missão categoria 5 Ali no ranked... Porque eu acho que o ranked eu já fiz Minção categoria 5... No meu ranked da base... Daqui ó... Vamos marcar nele aqui, pontos de interesse, e depois tem, daí encerra né, daí é o ranked, o hug, e deu. Essa cidade tá vazia velho. Essa cidade foi a primeira que eu pousei mais tempo né, esse tempo que eu não venho aqui. Uhum, dois elixir, nada, nada, inventário, célula, assento, nada, solar, nada, Pare, não acredito que eu fiz toda essa viagem pra encontrar uma célula só. Vamos ver que ciência. É, não tem. Livros, só do caçador. Fechou, caçador, besta composta, level 5, eu comprei livros a mais. Vamos ver se tem outra coisa aqui. Jarro de mel, holofós, teupto, lanterna, armadilha, modificação, capacete, bebedouro. Ah, alguns dias eu nem sei por que eu abri as portas. O negócio é o hug mesmo. O hug, nossa última esperança. Hug do gelo. Meu Deus, corre, corre. Vai dar na estica o... O horário, cara. Os bichos fecharem. Mas o comerciante eu não ia conseguir fazer. Mato ocular. Elixir. Compra aí. Doideira. A guiseira renovou aqui essa bolsa? Não. E meu amigo? Ver inventário. Munição. Tem gente batendo aí. Calma aí. Vamos direto para o que interessa. Célulo. Nada. Puta que pariu. Solar. Nada. Ciência. Nada. É, cara. Não vai ter. Vamos ver se tem livros aqui. Não tem também. Uhum. Não tem nada. É, a nu também. A nu também. A nu também. Cadê meu helicóptero? Tá aqui. Porra, a galera tá violenta. Olha ali. Oh, meu Deus. Que que deu com vocês? Bande doido. Que que deu com vocês? Muito bem, mano. Me dê a linha. Me dê a linha. Mati. Uh. Mati ele de canis doido velho. Me dê a linha aqui. Essa foi De cair o cu da bunda Mais um cachorro lá Não, não, é o cerca Bom, fechou, gente Consegui uma célula solar só Acho que Eu vou Arrumar bases de Lutsang E vou O que mais que eu vou fazer E daí amanhã é dia 90, né Daí eu acho que eu vou fazer uma missão Level 5 no ranked, cara Bem verdade Tá, vou pra minha base aqui no No gelo Veja, tem até coisinhas Pra eu trazer pra base Da destruição Ponto de interesse rápido Vamos lá Uma circulada aqui pra dar uma Limpada na área Até que não tem muita coisa Não tem mesmo Eu acho que eu vou minerar Essa noite ali na minha mina Gigantona aqui do lado Cadê? Aqui, ó Tá vendo isso aqui, cara? Tudo minério Aqui é cinza e pedra Mas aqui é chumbo e ferro E aqui tem um pouquinho de nitrato ainda Minas gigantes E amanhã A gente faz uma missão Level 5 Que amanhã É Que é hoje já Dia 90 Dia 91 Os caras reabrem Olha Isso que é bom deixar o carro, né No começo eu tava pegando O carro da polícia Mas agora não Agora eu me arrependo Lixeira pudre Cara, tá tão vazio isso aqui Tu tá estranhando Eu queria subir um pouco de XP Dar uma treta Daqui a pouco eu vou Eu vou lá minerar Eu vou pegar ferro E eu quero que venha essa mar Eu vou tomar elixir pra subir Bom, eu vou ficando por aqui Pessoal, eu quero agradecer A companhia de vocês Nessa peregrinação Atrás da célula solar Eu vou ficar atento A isso Se eu acho ela E a gente vai continuar aí Preparando a base da lua de sangue Pegando as missões do level 5 E eu vou minerando aí Nessa parte da noite Acho que eu tenho até As torretas robóticas aqui Que vão poder me ajudar Beleza? Então deixa o seu like nesse vídeo Se inscreva no meu canal Eu agradeço muito Pela sua participação Muito obrigado galera Por comentário Por dar tudo o apoio aí pra mim Fico muito contente Me motiva muito Trazer conteúdo pro canal Quero agradecer também O pessoal do clube do canal Que tá aí sempre participando Dando apoio E me incentivando pessoal E é isso aí Esse aqui foi o 7D Cidade E até o próximo